Ana no saque, aí o saque da ponteira do Praia. Francine, preparou a jogada pra Paula, tentou a largadinha, Claudinha. Pra quem vem de trás, pra Ana. Em cima da defesa, Francine foi quem fez a defesa. Paula, passando mais uma, bola toca no bloqueio. Lele joga pra cima, é ponto o primeiro do jogo de bloqueio. Foi uma das jogadoras que tiveram Covid-19, né? Precisou ficar afastada por um tempo, mas tá aí com tudo voltando à equipe. Cassielli pra Ana, lá no fundo. Força não, né? Entendi. Aí vem o saque, é ponto de saque! No ace da Carol, pra fechar o primeiro set. O Praia faz 1x0 em Uberlândia, pra cima do Fluminense, de meia da noite. Você vai curtindo a sequência aqui, de Praia Clube. E Fluminense, Paula no ataque. Subiu o bloqueio do Praia. Francine, Kimberly. Tentou por cima do bloqueio. De manchete. Bola preparada pela Francine. Ju perdigão, Claudinha de segunda. Francine, Lele com a Paula de novo. Mais um bloqueio. Praia tem 1x7 a 0 no jogo. Claudinha, Ariane. Bomba pra cima da Gabi. Cassielli brigou na rede. Paula. Joga pra cima. Gabi. Vem bola pra trabalhar de novo ali o Praia Clube. Cassielli! Saque da Lara. Ju perdigão. Se complica agora o Praia Clube. Vem a bola de graça. Pode fechar o segundo set agora o Fluminense. Kimberley pro ataque. 25-23. O Fluminense empata o jogo. Com dois pontos de vantagem neste set. 25-23 pro Fluminense. Um pro Praia Clube. Um pro Fluminense. Um 7x1. Ana joga pra cima. Claudinha. Prepara na entrada de rede a tentativa da Cassielli. Francine com a Paula. Jogou por cima do bloqueio. Tinha cobertura. Claudinha, Ana, vem de trás. Lele na defesa. De segunda na tentativa de ponto da Lara. Ariane responde pro Praia Clube. Ariela de novo. Fala pra cima da Gabi. Vai pro ataque o time do Fluminense. Claudinha preparou. Ariane. Que bomba. Que defesa da Lele. Kimberley. Vem o ataque do fundo. Ataque da Paula. Francine pra Kimberley. Aí a oposta trabalha outra vez. Carol. Claudinha. Chamou a Ana. Veio de trás o ataque da Ana. Meio fundo, meio. Paula. Vem a bola de graça pro time do Praia Clube. Claudinha. Preparou com a Dineiro Martínez. Passou na China. Botou no chão. Aí a Fran. 24-20 Praia. Ana. Claudinha. Preparou. Cassiele. Lele tentou a defesa. A bola não volta. Pra fechar em 25 a 20. Vitória do Praia Clube neste terceiro set. O Praia tá na frente. Dois. Praia Clube. Um. Pro Fluminense. Saque do Praia em cima da Lele. Francine. Preparou pra Paula na entrada de rede. Cassiele. Claudinha. Dineiro e Martínez. Deu defesa da Francine. Lele. Buscou a jogada com a Kimberly. Soltou por cima do bloqueio. Cobertura da Claudinha. Ju perdigão pra Ariane. Pumba pra cima da Francine. Lele. De manchete. Mais uma bola levantada pra Kimberly. Ataque pra fora. O time carioca buscando aí o empate pra levar pro tie-break. Ana. Na mão da Claudinha. Dineiro e Martínez. Deu defesa da Lara. Dineiro e Martínez. Claudinha com a Cassiele. Jogou por cima do bloqueio. Tinha cobertura da Francine. Kimberly. Vem pro ataque. Ana. Joga pra cima. Claudinha prepara. Cassiele. De manchete de novo com a Claudinha. Chamou a Tainara. Pancada da Tainara. Não caiu. Kimberly. Gabi vai passar a bola pro Praia Clube. Dineiro e Martínez. Claudinha é pra ela de novo. Vou manter aí o time do Praia Clube. Na disputa pelo set. Dineiro e Martínez. Ponto de bloqueio. Lara. Pra fechar o quarto set em Uberlândia. Pra empatar o jogo em 2x2. Praia Clube Fluminense 2x2. Tá tudo igual. Vamos pro set. Desempate daqui a pouquinho. E Osasco. É duelo paulista. Na Superliga masculina. Superliga feminina de vôlei. Kimberly vem pro ataque. Defesa da Vanessa. Claudinha levanta de manchete. Mergulhou. Paula faz o passe. Lele manda pra quadra do Praia Clube. Ju Perdigão. Pra Claudinha. Dineiro e Martínez na China. Defesa da Lele. Aí a Francine. Pra Paula atacar pra fora. Point. Pode ser o ponto do jogo. Lele faz a defesa. Francine tentou. Pelo meio. Caral de novo. 15x13. O Praia Clube fecha em 3x7x2. Além das coisas. kin. Pra ta Gillil. Paral子ete. Tchau. Obrigado.